Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre o cultivo de plantas de uma forma mais simples para que todo mundo compreenda esse sistema de cultivo de plantas em vaso. E também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a Casa de Apoio Lá Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E também ajude o nosso canal. Dê o seu like, clique no joinha, compartilhe esse vídeo e também inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso canal. Esse canal está completando um ano de vídeo. E nós podemos agradecer a todos vocês que estão assistindo o nosso canal. E com isso a gente vai realizar o sorteio de mais um livro. O livro agora vai ser esse cultivo técnico de plantas suculentas. Eu vou deixar no final do vídeo o que você vai ter que fazer para concorrer a esse livrinho aqui com o meu autógrafo e tudo. Tá certo? Então fique até o final e depois participe desse sorteio. Hoje vamos falar de um assunto bem diferente, mas que eu acho bem importante. É aonde deixar as plantas em vaso para o cultivo. Mesas e bancadas. Quais as ideais? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos. Esse livro, Cultivo Moderno de Orquídeas. Da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte do controle de praga. Resolvi fazer esse vídeo porque muito pouca gente comenta sobre isso. Tá certo? E ela é importante sim. Tá certo? Eu já vi situações em que a pessoa acabou, por exemplo, tendo em todas as suas plantas lesmas e caramujos porque deixava os seus vasos no chão no quintal. Então as lesmas aproveitaram e entraram nos vasos. Então para evitar esse tipo de situação, eu estou fazendo esse vídeo. Se vocês puderem compartilhar com quem gosta de plantas em vasos, quem cultiva plantas, seria bem interessante. A pergunta em si é onde eu posso deixar as plantas de vasos, as plantas em vasos na minha casa, no quintal ou eu tenho que simplesmente pendurar os vasos e assim por diante. O que eu digo em primeiro momento, eu já acabei dizendo aqui, é vocês não deixarem os vasos no chão. Seja no chão, seja no quintal ou qualquer local da sua casa. Não deixem no chão porque essa é uma oportunidade que algumas pragas e até doenças esperam para poder penetrar no vaso e dependendo da praga ou doença pode acabar exterminando a sua planta. Então a primeira coisa que eu digo é isso. No caso mais simples, deixe os seus vasos em cima de um tijolo. Isso já ajuda bastante esse impedimento das lesmas ou de outras pragas entrarem no seu vaso. Mesmo porque os vasos vão ter os buracos de drenagem e isso pode ocorrer e ocorre. Isso aí é muito comum o pessoal perder, acabar perdendo a planta por esse simples ato de colocar as plantas no chão. Eu também peço para que vocês assistam a sessão que eu tenho aqui no meu canal sobre vasos. Os vasos não são simplesmente vasos de plástico com furo no meio. Não é só isso não. Os vasos têm toda uma trajetória de aperfeiçoamento, de técnicas. E são hoje vasos muito técnicos. Se vocês perceberem bem, a grande maioria dos vasos hoje possuem sistema de drenagem bem diferenciado daqueles vasos mais antigos. Alguns têm cones internos para melhorar a eração interna dos vasos. E alguns vasos, inclusive, são transparentes. Essas para orquídeas, principalmente epífitas, que é o caso das catreias, o caso das chuvas de ouros e falenopes. Então, os vasos já são bem modernos. Então, é bom entender, é bom que você assista também esses vasos para entender um pouquinho, né, esses vasos. Por que que os vasos são mais altos, mais baixos? É muito importante esse entendimento dos vasos, tá certo? Então, aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Moderno de Orquídeas, Falenopes e Seus Híbridos, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo, eu apresento aqui a parte de substratos. E voltando, né, com relação às bancadas ou mesas onde a gente possa deixar as plantas, você tem várias opções, dos mais simples até o mais, digamos assim, sofisticados, tá certo? No nosso orquidário, quando a gente não tinha bancada nenhuma, a gente colocava os vasos em cima de tijolos, tá certo? Isso, eu já comentei aqui, é um sistema eficiente, tá certo? O problema é que se você tiver 5 vasos, 10 vasos, você pode ficar adubando, trabalhando com ela com uma certa facilidade. Agora, se você já tiver 200 mil, 2 mil plantas, já começa a complicar principalmente a nossa coluna, tá certo? Então, mas a princípio você pode sim utilizar o sistema, por exemplo, de tijolos, né? Você coloca o tijolo e coloca o vaso em cima, funciona muito bem, tá certo? As suas plantas vão estar, de uma certa forma, protegidas, né, de lesmas aí, tá certo? E principalmente aí, de fungos e bactérias que estejam no solo, tá certo? Depois, você pode utilizar um telado que a gente chama de telado ráfia 100%, porque ela acaba cobrindo o solo, tá? Totalmente o solo. Você pode colocar o seu vaso em cima dessa ráfia, ok? Você também pode utilizar, tá, bancadas mais simples, por exemplo, de arames esticados, tá certo? A maioria dos vasos, elas têm aquelas abas, né, em que ela pode ser sustentado o vaso, ok? Eu vou mostrar aqui em alguns slides, se vocês puderem, se vocês vão entender bem o que eu tô dizendo. É uma bancada fácil, né, e de custo baixo, tá certo? Você pode, inclusive, em cima desses arames, você pode colocar bandejas e colocar vasos de outras dimensões, ficaria bem interessante. Um pouco mais sofisticado, né, são essas telas de arame que, na verdade, o pessoal utiliza para fazer as cercas, né? E muitos produtores, né, muitos colecionadores utilizam ela na forma horizontal, como bancada. Também, também surte um efeito bem interessante, né, apesar do custo também ser um pouco maior, ok? Nossa situação, né, nós utilizamos telhas de fibrocimento, tá certo? Que elas são bem resistentes, né, e de uma certa forma de custo um pouco mais acessível, tá certo? Mas, como essas telhas, elas são onduladas, né, você precisa colocar ou vasos de diâmetro maior, tá certo? Ou em cima de bandejas, né, que existem vários tipos de bandejas para vasos, né? Existem bandejas lisas, né, perfuradas, e existem também as bandejas, né, totalmente direcionadas para vasos de cada tamanho, né? Então, vasos de pote 15, pote 13, pote 11, e assim por diante. Então, existem diversas, digamos assim, formatos de bancadas que você pode utilizar, ok? Para que não deixe exatamente as suas plantas em contato com o solo, ok? Então, a ideia desse vídeo foi passar essas informações bem simples, né, na forma bem simples, para que você que tem ideia de ter um pouquinho mais de plantas, né, você possa fazer um sistema dessas, né, um sistema desse tipo, de uma forma simples e econômica, tá certo? Se vocês tiveram alguma dúvida com relação a algum ponto desse vídeo ou de outros, né, enviem as suas perguntas, as suas sugestões para a gente, que a gente pode responder, tá certo? Aqui no YouTube, pode responder no Instagram, no Facebook, ou mesmo a gente faz um filme, tá, na íntegra da sua dúvida, da sua pergunta, da sua sugestão. Encaminhe para a gente, porque isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, tá certo? Pois é, pessoal, muita gente me felicitou. Eu vou estar sorteando, então, esse livro aqui, tá certo? Cultivo de Plantas Suculentas, acredito que seja ainda o único, né, o livro técnico sobre cultivo de plantas, mas está escrito numa forma bem simples, todo mundo vai compreender, tá certo? Então, vocês vão ter que se inscrever nesse canal aqui, não adianta responder a pergunta que eu vou deixar aqui agora, tá certo? E você precisa deixar aqui, respondido no canal, se você tem planta suculenta, qual é a planta suculenta que você tem, tá certo? Se vocês puderem responder essa pergunta, tá certo? Inscrever aqui no canal, você pode ser sorteado com esse livro aqui, tá certo? Esse livro aqui, já praticamente já está se esgotando, tá certo? Então, eu estou fazendo esse sorteio, mas quem quiser adquirir esse livro, eu vou deixar aqui no descritivo, tá certo? Vocês podem entrar em contato e adquirir o livro, tá certo? O livro será sorteado no dia 30 de junho, tá certo? Então, até o dia 30 de junho, você pode se inscrever, e depois a gente vai divulgar, tá certo? Possivelmente no dia 1º de junho, tá certo? Boa sorte! Como em todos os vídeos, nós dedicamos o vídeo, né, para uma entidade, tá certo? E desta vez, nós estamos dedicando para o lar Nossa Senhora de Fátima. Qualquer alimento não perecível, roupas usadas, tá certo? E qualquer outro donativo ajuda essa entidade. Ajude você também! E também ajude o nosso canal, tá certo? Compartilhe esses vídeos, né, que são, na verdade, informações importantes, interessantes para quem gosta de planta, quem cultiva plantas ornamentais, ou simplesmente de jardim, tá certo? Se vocês puderem compartilhar, ajuda bastante. Clique também no inscrever, no joinha, tá certo? E no sininho, tá certo? Com isso você vai receber informações, tá certo? Quando o canal tiver novos vídeos, tá certo? Conto com você, muito obrigado! Te aguardo no próximo vídeo!